E aí gente, tô tranquilo, beleza? Então bom, hoje trago um vídeo, mano, meio diferente aqui de Pocket Edition, galera, por quê? Porque simplesmente saiu uma versão do Hypixel pra Minecraft Pocket Edition, galera, tá no começo, tá no Alpha aqui, mano, não tá nem no Beta, mano, meu, meu, bicho. Já deixa o seu like, mano, porque tipo, esse negócio é bem difícil de trazer, é bem difícil de se colocar um servidor, quer dizer, não é difícil, é eu que sou burro mesmo, mas depois no finalzinho eu vou ensinar vocês, caso vocês não saibam, até mesmo pra se registrar aqui, caso você não seja logado no seu Minecraft, eu não sei como é que funciona. Mas tudo bem, galera, eu acabei de entrar, e juro, acabei de entrar, eu não sei o que que tem nesse servidor, não sei nada, até peço desculpa, mas tem Sky Wars, tem Simon 6, Brown, vamos no Sky Wars, tem Beauty Battle também, tem Survival Games, e bacana, galera, bacana, mano, muito legal. Vamos aqui no Sky Wars, porque eu nunca joguei Sky Wars de Pocket Edition, né, é só clicar no bonecão, você vem pra cá, mano. Aí provavelmente, ah, em 15 segundos vai começar o game, galera. O ruim é que tem muita coisa na tela, né, mano, e tipo, não dá de diminuir o tamanho disso. Mas é, galera, sério, se vocês gostam dessa ideia de eu trazer servidores de Minecraft Pocket Edition, galera, Ai, eu não tô, eu não tô parando de, ué, eu não tava parando de quebrar. Pocket Edition, galera, dê seu like pra eu saber isso de vocês, ok, galera? Eu vou clicar assim porque fica mais rápido pra mim. Beleza, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar pedra, ah, não, 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 pera, pera, tem mais baú aqui, provavelmente, né? Tem, viu? Mano, sabia. Tá, ok, a gente, vamos, vamos ver o que que tem aqui. Mano, que difícil. Eu não consigo pegar. Ih, eu não consigo pegar os baú, mano. Que isso? Será que eu tenho que quebrar os baú, mano? Porque eu não tô conseguindo pegar, bicho. Se é louco. Aí. Tive aquele mesmo problema, galera, que eu tenho no meu Minecraft Survival, de quebrar um bloco e ele acabar saindo, galera. Então, eu não vou quebrar bloco de, 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 de furnace, né? Tipo, fornalha, baú, então, eu vou deixar que aconteça. Ah, mas vamos pra outra partida aqui, galera. Ó, tem até como julgar, tem quantos players a gente pode ver. Legal, os caras tem as skins dele, tudo bonitinho, eu não paro de quebrar as coisas. Eu não sei o que que é esse bug aqui do, do meu Minecraft. Tá, para, quase que eu quebrei ali o negócio. Ok, temos bastante coisa, temos, temos bastante madeira. Vamos lá, já vamos aqui pro fist. Isso aqui é o fist, será? Não sei. Bom, a gente vai... Tá bom, tô com alguns problemas, não sei o que que é. Ok, vamos lá, de novo. Ok, voltamos pra cá, galera. Agora vamos ver se tá funcionando, porque, né, tá, tá meio difícil, galera. Ok, vamos pegar aqui, vamos se equipar, né, galera, porque é sempre... Bom, galera, a gente vai pra terceira ou quarta tentativa, galera. Tá dando alguns erros, porque eu uso o Minecraft emulado no PC, galera. Então, peço desculpa pelos bug que tá dando. Isso provavelmente dá certo no Minecraft vocês normal, galera. Bom, eu não vou me equipar, porque é isso que tá bugando. Vou ver se eu consigo pegar os outros baús aqui, porque antes eu não tava conseguindo. E também não tô conseguindo agora. Olha só que delicinha, será que eu consigo quebrar algum bloco e não larga, mano? Porque tá difícil, galera. Bom, eu vou tentar ir pro fist. Olha só, tipo, não é void, mano. O que é engraçado, mano, porque, tipo, normalmente é void no chão. E é que não é. Muito bom. Ai, 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 ai. Caraca, os caras são mó maluco, mano. Os caras são muito bons nesse jogo. Tá, não, mentira, é que eu não sei jogar... Caraca. Eu que não sei jogar mesmo, galera. Mas tudo bem, desculpa, deu aquele erro de novo, aquele erro escrotinho. Ah, tudo bem. A gente vai vir no Build Battle, que eu acho que vai ser mais fácil mostrar as coisas pra vocês, né? Mas, logo de início, já falei aqui uma vez, galera. Eu vou falar de novo pra vocês. Caso vocês não deixarem o seu like, deixa o seu like, galera. Porque isso vai ajudar muito aqui o mano estuquezinho. Eita, buguei, será o servidor? Ah, não, tá aqui ainda. Só não consigo ver. Então, oh, uma lâmpada. Olha só. Nossa, tem todos os itens, cara. Que bacana, mano. Que bacana. Vamos fazer uma lâmpada, então. Vamos pegar aqui uma cor cinza, né? Cinza. E uma cor de vidro. Uma cor de vidro é boa, né? Parabéns. Cadê o vidro? Cadê o vidro? Galera, não tem vidro? É sério que não tem vidro? A gente faz de giro, então. Tudo bem, não tem problema. A gente vai colocando... Oh, a gente pode voar. Claro que a gente pode voar, né? O estuque é burro. Tá. A gente pode fazer tudo. Ué, eu não posso mais voar, não? Como é que voa nesse cacetinho aqui, cara? Bom, galera. Acabou dando erro aqui no meu... Eita, eu não consigo quebrar. Ah, eu tenho que segurar. Ok, agora eu entendi. Tu quebra segurando e coloca... Na moral, eu desisto. Vamos colocar vários aqui, ó. Porque eu não sei jogar no Pocket Edition, tá? Galera, eu sei. Eu sei, eu sou muito boa. Eu consigo ver. O que os caras estão fazendo? Não é pra ser uma lâmpada? Vamos ver o que os caras estão fazendo, né? Já que eu não sei o que eu tenho que fazer. Mano, será que eu estou fazendo um negócio errado, mano? Na moral... Tipo, ah, não tem tempo. Ah, tem um tempo ali embaixo, galera. Mano, sério. O servidor tá muito bacaninha, véi. Bom, agora a gente vai ver como é que funciona o Survival Games dele. Lembrando que é a minha primeira vez que eu tô jogando. E também se acontecer alguns bugs. Desculpa, gente. Mas acontece, né? Eita, o que deu aqui? Eu tava quebrando um negócio aqui. Ah, mano. Esse daqui é muito legal, velho. Olha só. Tipo, eu quebro os negocinhos e vem tipo mini, mini tochinhas, véi. Mas eu vou esperar começar aqui o jogo do Survival Games, galera, pra ver como é que vai funcionar isso daqui. Deve ser difícil, mano. Na moral. Bom, 24 players. E esse, galera, vai começar em 10 segundos aqui. 9, 8. Olha o cara com a skin da Chica. Ou sei lá de quem é, mano. Mas tudo bem. Galera, a gente aqui, lembrando, tá no Survival Games. Então a gente vai ver como é que funciona isso daqui. Olha só, bacana. Como antigamente, né? Como antigamente no Minecraft, a gente vai tentar pegar um baú. Como é que a gente consegue, né? Oh, a gente conseguiu. Se eu não me engano, tem uma parada aqui no Survival Games que se... Quer dizer, no Minecraft, né? Se um cara estiver pegando o teu baú, tipo, tu não pode pegar também, saca? Eita, mano. Tipo, eu tô com um problema que eu só posso pegar um baú também. O que é muito estranho. Opa, peraí, menininha. Peraí. Peraí. Ah, eu já posso matar. Olha só, mano. Que bacana, velho. Oh, peraí, peraí. Não, como não? Ih, matei um cara. Mano, sou Jesus. Sou Jesus, mano. Vamos ver. Ah, a gente não pode pegar nada. Eu tô com medo de equipar esse item aqui, galera. E acabar tanto... Eita, eita, calzone. Eita, calzone. Eita, calzone. Daí. Ok. Morrei. Mas tudo bem, galera. Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui. Caso vocês queiram, o IP vai estar aí na descrição do vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês como se coloca o servidor, galera. A gente vem aqui em novo. Depois vem aqui nessa setinha aqui do lado do avançado. E você coloca o nome do servidor. Pode ser o nome direto dele. E depois no endereço de IP, vocês colocam o IP que vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês, ok, galera? Então tudo dá concluído. Não precisa de porta. Porta normal. Vai adicionar no servidor. Depois vai voltar e vai estar no teu mundo de jogar, né? No teu jogos normais, galera. Ok. Ele ficou verdinho aqui. Ele tava dando uns problemas de ficar cinza. Mas eu consegui entrar mesmo assim no servidor. Mas eu queria mostrar que ele fica realmente verdinho. Tem 8.034 pessoas pra 22.000 slots, galera. Então é só clicar aqui e vocês vão logar no servidor. Vamos ver se vai agora. Porque quando tava no cinza, tava dando, né, seu safado? Beleza, foi. Cai a gol, galera. Então, bom. Quando vocês chegarem aqui, vocês já vão poder logar e tudo mais. Mas se vocês não conseguirem, é só vir aqui em cima, no botãozinho aqui. E dar barra register e espaço e uma senha, galera. Que vocês vão se registrar diretaço, galera. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Por favor, deixa o like pra mostrar esse vídeo para os seus amigos que queiram jogar em um servidor. Principalmente o Hyp... Eita, rota. Principalmente o Hypixel, galera. Que é um ótimo servidor aí. Que todo mundo me conhece. Então, deixe seu like. E fale aí nos comentários. Hashtag continua se vocês querem. Que eu faça vídeos de servidores de Minecraft Pocket Edition, galera. Ok? Então é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Não se esqueça de avaliar o vídeo. E é isso. E tchau, tchau. 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 Tchau.